Lá se vão três décadas, desde a última vez em que eles estiveram na escola. Antônio Augusto é um empresário bem-sucedido que vive nos Estados Unidos. O irmão dele, João Batista, é militar. Os amigos Engles e Sebastião são comerciantes. Eles estudaram juntos no Colégio Estadual Pedro Gomes na década de 80. E por iniciativa de Antônio Augusto, se reuniram para homenagear quem tanto transformou a vida de cada um. Um gesto simples como esse, eu acho que é muito importante, porque os professores é a base da sociedade. Ninguém nasceu e chegou aonde chega ou vai chegar sem o auxílio de um professor. A última vez que o Antônio Augusto esteve aqui na escola foi há 33 anos. É uma vida, né? E o que passou pela cabeça do senhor assim que o senhor colocou os pés aqui? Não deixa de passar um filme para a gente, não é? Não é que a gente revê amigos, professores antigos, sabe? Eu fico muito emocionado e me sinto muito orgulhoso em voltar à minha casa, que me deu a oportunidade. Eu estou até chorando, sabe, de emoção. A surpresa foi organizada com a ajuda da direção e alunos. Nas camisetas, frases de gratidão e reconhecimento. Depois, a entrega de rosas e presentes. Em meio à nova turma da escola, o reencontro com uma professora querida. Milena começou agora na profissão e viu a homenagem como um grande incentivo. A gente constantemente se vê desestimulado, né? E quando a gente vê um ex-aluno agradecendo, a gente vê que o nosso trabalho, de certa forma, está sendo feito, né? Está sendo cumprido. Aos 86 anos, Ana Cândida se orgulha dos alunos que ajudou a formar ao longo da vida. Não tinha ajuda, quase ninguém, né? Era eu mesma. Era eu os livros, né?